Bem, pessoal, vamos falar agora de parada cardiorrespiratória, que é um tema muito frequente, né? Porque vira e mexe, sai notícia no jornal, tal pessoa morreu e teve uma parada cardiorrespiratória, os médicos testaram a animar e não conseguiram. Vamos lá entender, né? Então, a parada cardiorrespiratória, a gente tem esse órgão aqui que é tão importante, que é o nosso coração, né? O tema é parada cardiorrespiratória, porque o coração para e a pessoa para também de respirar. Então, é por isso que tem essa nomenclatura. Mas muita causa pode levar a parada cardiorrespiratória. O mais comum de acontecer é por causa de um problema no coração. Normalmente, problemas cardiovasculares, né? Que tem a ver com infarto, né? Morre uma parte do coração que faz com que ele pare de bombear. Com o coração parando de bombear, não chega direito o cérebro no sangue. No cérebro, a gente tem um centro também respiratório. Então, é muito comum essa pessoa parar o coração, parar uma parte do cérebro e a pessoa para de respirar. Meio que acontece tudo junto. Por quê? Poucos minutos sem sangue no nosso cérebro, ele acaba morrendo. Partes importantes, como o tronco cerebral, que é só pelo centro respiratório. Mas também existem outras causas, além dessa do coração. Na causa do coração, destaque cardiovascular e as arritmias, né? Se você tem uma arritmia cardíaca e o coração, né? Ele tem uma circuitaria elétrica. Se essa circuitaria elétrica para, você também vai ter uma parada cardiorrespiratória. Outro fator que acontece com frequência, né? São problemas centrais. Como assim, Júlio? Se uma pessoa tem um AVC no tronco, um AVC hemorrágico no tronco, ou um AVC no cérebro, que acaba aumentando a pressão intracraniana e comprimindo o tronco, ele vai ter também uma parada cardiorrespiratória. Neste caso, por causa de um problema central no cérebro, que controla tanto a respiração como o coração. Então, a pertenção intracraniana pode levar também a parada cardiorrespiratória. Outro fator que acontece, né? O choque hipovolêmico. Alguém tomou um tiro, tomou uma facada, teve um acidente de trânsito, né? Onde começa a perder sangue, né? Esse sangue, a gente perde tanto sangue que o coração não tem o que bombear, não tem como levar oxigênio para as partes vitais. Então, bem parecido, acaba levando a morte do coração, né? De células do coração, que leva a parada cardiorrespiratória e o cérebro também, porque não tem sangue circulando o suficiente, né? Além disso, o choque hipovolêmico, que é isso que eu falei para vocês, além disso, o choque séptico, né? Que é a infecção. O paciente tem uma infecção, essa infecção leva o corpo a liberar várias citocinas, né? Várias substâncias que acabam dando uma vasodilatação e também essa vasodilatação, esse choque séptico, leva também a não conseguir levar sangue em vários locais e de repente esse coração morre e esse cérebro morre também, levando a parada cardiorrespiratória. Normalmente, as paradas cardiorrespiratórias as revessíveis, as cardíacas, né? É necessário o médico atuar rápido, né? Por quê? Se o coração não está bombeando, a bomba não está boa, se você consegue bombear, fazer aquela massagem cardíaca, pode ser que o sangue volte a circular e o cérebro não tenha um desfecho de morte neuronal e aquilo faz o paciente pelo menos se manter vivo enquanto está fazendo esse bombeamento. E aí é o tempo do médico também que a gente fica a causa desse choque, a causa dessa parada cardíaca, né? A causa dessa parada cardiorrespiratória é tentar reverter. Se for arritmia, às vezes dando aqueles choquinhos, né? Se for por algum motivo hipovolêmico, dano líquido, né? Uma série de coisas. Então a cabeça da gente médica é ter parada cardiorrespiratória, temos que voltar a fazer esse sangue circular para o cérebro não morrer, para o coração não morrer de forma definitiva e identificar a causa que está levando aquela parada para ver se é uma causa reversível ou não. Grande parte das mortes por parada cardiorrespiratória é por causa desse tempo de atendimento, né? Até a pessoa passar mal. Mesmo em locais que tem atendimento responsável e tem atendimento médico, às vezes é difícil mesmo, né? Porque imagina, a pessoa parou, ou um dia que ela parou, tem alguém do lado que saiba reanimar, não sabe, né? Então tem toda essa dificuldade. Quando a pessoa é reanimada rápido, a chance dela sair de ser reversível é bem melhor. Tá bom? Espero ter ajudado. Até a próxima.